E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal Bora lá assistir mais um vídeo Eu ponho pra ser dessa rainha, parceiro, só no seu sonho Sem medo, só no sonho mesmo, porque comigo tu acaba com os pesadelos Pega visão, sou de verdade, eu pego meu sonho e transformo em realidade Não, sinceramente, porque você é mó feião Eu não pego homem feio, corto suas asas, olha pra sua cara Parece que não tem espelho em casa Obrigado amigo, não tem caô Já dizia Gabriel pensador Eu sou feio, mas eu faço bonito E quando pegar mina, a menina deu um grito A menina deu um grito, ele falou pra Maria Olhando pra sua cara, só se for de agonia Tá vendo gente, esse é o improviso, você dá o bola pra feio e ele acha que é bonito Ai tu tá ligado, eu mando improvisado, não precisa se preocupar com o bonito, mas se preocupa com o cara engraçado Ai, eu sou feio pra caralho, mas eu tenho desenrolo, beleza, desnecessário Não importa se é bonito, é engraçado e se é zé, então cê tá fudido, nenhum dos dois você é Sinceramente, acabou a piadinha, não tem beleza nem rima, acabei com a sua gracinha Todo mundo tá vendo eu explicando Se eu não tivesse desenrolado, ia desenrolar contigo rimando Contigo rimando, eu mando o teu desejo E sabe o que é que rima com o desejo? A palavra beijo Não posso perder, tô pra ganhar, vixei da tédio, teu nível é médio Não posso perder, você sim, eu não tenho esse privilégio Porque eu vim pra matar, te buscar, minha rima sustenta Me alimento de MC, só que é carne podre hoje aqui e não me alimenta Aí negão, eu também tava no sorteio, e hoje é o lugar que eu queria estar Muitas vezes sorteado, sei que eu já fiz feio, só que hoje em dia eu não vim só pra ostentar Por esse motivo hoje você tomar no meio, porque mano Brenos que veio pra te parar Sem maldade eu demorei muito pra tá aqui, não é tua carcaça que vai me tirar Eu tô na calma, realmente eu não trouxe a carcaça Hoje no meu verso, só trouxe minha alma Mas tá com prazo, vixei alimentar É por isso agora que minha rima é perplexa É, porque o seu ego é gordo, e sua alma é anorexa Não, não, eu faço o verso, soldado Sem maldade, nego nessa, você fica de lado Antes a conta era magra, referência do MC Deixa eu me acontar com a cor da pílida e de prado E eu dou uma açúcar nesse MC Você não é o sem alma, quer impactar Você é o sem alma, o Brenos tem várias almas Empresta uma pra você, pra depois o teu gosto Pra eu mesmo tirar Não tira, 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 tira É por isso que eu faço improvisação O prado é a cara de São Paulo Hoje a cara do Breno vai parar aqui no chão Faço isso de compromisso Não é meu vício Eu tô no começo, não é precipício Eu fiz isso de início Você fez isso de início, do início até final E os meios justificam os fins Por isso que no início eu causo o seu fim Pra ver se você realmente é bom E afinal, você faz aqui uma boa Mas você não ganha de mim Sua bala é da fine, a minha é a da mini Então quando eu rimar eu disparo Espero que essa sua postura você retire Não Só o chamão O Mickey Porque eu faço no beat Eu não sou o Adam Sander Também não é um mouse Mas tô te ganhando com um pique Isso é oposto Adam Sander faz piada Só que o Brenos hoje é piada de mau gosto Não é piada de mau gosto, nego Sem maldade Essa daí foi da hora Mas eu não entendi Você quer ter um mouse Mas pra onde aponta Acerta que você não enxerga mesmo em si Por isso que tudo mano eu vim transformar em rima Vou reciclar essa sua quima Não foi do round passado Porque tem um mouse Se você pagar de rato Você que vai ser clicado Que não tem pro se ferra Já que você não tem rima Por isso você é boia Falou sobre o Manchester Falou sobre o Toter Mudou de Lucas pra Ade Pro Willing De Naui pra Nóia Mas aí eu tô na frente Tô fazendo a minha gima Eu não aceito o presente que vem de Troia E você vai tentar comigo Mas você quem é o merda E nesse mal hoje você é boia Não boia Sou de Troia Cê tá na paranoia Quebra os seus braços Que não conserta com tipóia Para Pensa Na batida do rap é o free Eu não vim pra ensinar Eu vim pra confundir E é desse jeito então Na batida, no argumento Todos os sábios e os noi Eu também represento Cê pode crer então Na batida que é séria Porque a rua é geral Irmão, isso aqui é uma egregora Eu acerto a queima roupa MC que fala rima Tosca, tá ligado Que eu viro do avesso Você quer falar sobre Pô, te ponha no braço do Gini Mas eu faço rima E uma escultura de gesso Se você quiser se tu pedir Posso fazer rima aqui Porque meu cristal é sempre mais à frente Gini parece Artista barroco Mas contemporâneo Usando a lírica rupestre Rupestre, rupestre A tia já me veste Agora você não passa no teste Sabe por quê? Porque meu freestyle é campeste E é só cabeça Vou levar hoje Lá para o centro-oeste Para a cabeça Na batida Na batida Me armou na sessão Não paga de louco Se cê não toma já no brioco Você não é barroco Rima merda Cê é barrão Barras e barras Eu vim do barro E você trouxe Uma rima boa Cê não vai levar minha cabeça O Distrito Federal Que é até hoje Aí Você vai morrer na tua mesmice Bala no Naui E no Planalto O rap é plano muito mais Do que a planície É a planície É a planície Não foi você que disse Na verdade parceiro Tá só de crendice Cê fala merda E como é vizinha Dona Berenice Eu já disse Eu já disse O rap bom já vou E cê tá ligado O meu chegado Você disse que veio do barro Eu vim também Mas tava no processo Antes de você O carvão aqui Já foi lapidado Carvão lapidado É mineral Feito a água Que é fluida Eu não tô afoito Faço minhas rimas Quem te disse Que eu não tenho É Berenice Berenice é o nome do meu 38 É o que eu toibir E não adianta Meu rap parceiro E mata o Zé Buceta Se arrumou Foi treça Dita que é o Berenice Eu sou é black E ele é a lírica Bereta Espartanos Espartanos Três Marias Constelações Só que sem maldade Mano Você só falou lorota Seu otário Minha constelação É de Sagitário Flecha na mente Dos idiotas Até porque Meu mano Eu posso te matar Como já te matei Umas outras vezes Só que é incrédulo Minha constelação É de Pegasus Desde as estrelas O assassino de deuses Assassino de deuses Só que pra mim Você é canalha Você tá pensando Que você mata os deuses Gregos Grafite o Olimpo Dessa batalha Mas Quem tem que ir Nessa batalha Comigo você vai embora É que o seu coração É lenda É vazio Igual a caixa de Pandora Você mandou mal De novo Não encaixou no instrumental Você vai levar um pau Idiota Eu tô na caixa de Pandora Dentro de mim Eu congelo todo o poder Do caos Mas Você quer falar De mitologia É fato Hoje começou a caça Esse pato Sim, tô fazendo a limpa No Olimpo Grafite Kratos Só que pra mim Você é babaca Só que você não rima com os meus Tu pensa que é os eus Eu sou cretos Mandei para o raio Que o Esparta Porque na batalha Eu vou te bater sem dó É trinta para um Não sou mato e Trezentos não Eu sou exército De um homem só É o raio Que o Esparta Eu tava lá Esparta Seguindo a minha lógica Treinando o meu filho E também minha família Depois da grega Vou fazer a limpa Lá na Nórdica Porque vai começar Pelo Odin Por isso que de você Eu tenho dó O Celso já bateu O martelo da justiça Caso encerrado Assassino de Thor É o Thor Batista Só que não é MC É o martelo do Thor Porque pra sua rima Muito lixo Eu nunca vou me unir Sua rima é rara Ele falou disso Porque a tua gregenda Custa o olho da tua cara Só que de novo Você se complica Me unir Me unir Contigo Tu é morte Sonho E trazer o árvore da vida É por isso que eu te mato Sem questão de signo Eu sei muito bem A questão da mitologia Nunca vou me unir Porque de mim Você não é digno Sabe que meus versos são insanos Também falavam isso Pra Capitão América Ele pegou o martelo E deu uma coça no Thanos Só que eu tô falando Sabe que nessa batalha hoje Você não é o Thor Nem é o Loki Mas se você torce Existia uma rela Só pra causar Ragnarok Obrigado de coração A todos vocês Pelo apoio Pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 Ou Top 10 Melhores MCs Das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês Pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade A todos Tamo junto É nóis Falou